Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Filmei este objeto em formato diamante sobrevoando o céu tranquilamente. Devido ao meu celular estar no zoom máximo, não consegui identificar e deixar o vídeo mais claro. Poderia ter sido um drone, mas eu não escutava nenhum ruído. Somente o sol do vento entrando em meus ouvidos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Desceu atrás do prédio em linha reta, subiu. Novamente em linha reta, esperou alguns segundos, mudou de direção e voou para longe. Música Não tenho certeza se eram naves OVNI ou bolas de fogo. No início eles estavam todos juntos e em seguida divididos em três e todos os tamanhos eram iguais. Gravado em 20 de agosto de 2020 em Últica, Nova York. Música Da janela de minha casa capturei em vídeo esse objeto que emitia uma luz intensa. A princípio pensava ser um drone, mas pela distância do avistamento o drone teria que ter o tamanho de um avião. Um helicóptero não era também, pois não emitia nenhum som de motor. Não tenho a mínima ideia do que tipo de objeto era isto. Música 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 Dois amigos relatam ter visto pontos luminosos acima do pôr do sol no Morro do Moleno. Eles relatam que eram vários pontos, mas no vídeo é possível ver pelo menos um dos pontos, que aparece e some em questão de alguns segundos. É incrível e parece ser bem real. Quero dizer que aquilo ali é nuvem? Estou tomando o seu cu. É um astronauta. Olha lá, aparecendo mais do lado, olha lá, olha lá. Outros do lado, olha. São órgãos. São órgãos. Só pode, velho. Não tem ninguém não, mano. Olha lá, velho. Não é, eles se disparem. Pode, pois pode vir da fumaça. Olha lá, parece que não mais lá. Tchau, irmã. Sim. Se inscreva, of course. Estão t Michelle. Estava na varanda do meu apartamento Quando eu vi algo estranho voando sobre o mar Peguei meu celular para filmar o objeto Que você pode ver no vídeo O objeto não parece ser um drone O que é? O que é? O que é? para a direita. Objeto branco brilhante que filmei enquanto estava voltando para casa, perto da hora do almoço. Esse objeto não emitia nenhum ruído de aeronaves que conheço e contrastava com o céu azul. Era bem visível a hora do mundo. Oh, look at that. Oh, my God. Não era bem. Oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL